Como é que é meus putos com vocês amigos? Vou repetar alguns gols no vídeo de cima. Muito guedes para o próximo vídeo. Guedes a saltar o GOL! Parque Guedes! GOL! De vitória! Que golaço de cabeça de Eldared! Que qualidade! Que golaço de batal. Que Skinny! Garantá! Eita! Eita! Començam! A descontrole! Eita! A descontrole! Bate! Escolar! Tchau, tchau.